Se ela é espectador da BTV, o Benfica é ex-campeão nacional de Olga Patrício Fomenico. E é a festa no pavilhão, Benfica campeão pela sexta vez consecutiva. Dizer apenas que a atleta do Caco continua aqui no banco, mas parece-me que já está um pouco mais refeita daquilo que se passou. Agora sim as campeãs nacionais a festejarem no centro do Relvado e canta-se campeões, campeões, no pavilhão do Estádio da Luz. Os adeptos de pé, muitos aplausos, é a festa, é a festa. As jogadoras vão ali celebrando na pista e fora da pista, nas bancadas, ali as bandeiras dos cascóis a serem agitados. Os adeptos de pé aplaudindo a equipa do Benfica. Acima de tudo o Caco sai vencido deste jogo, mas não sai derrotado. E de facto a perde, mas cai de pé nesta partida. Deu uma enorme réplica à equipa do Benfica na imagem Paulo Almeida. Ele foi, enquanto hockeyista, por 208 vezes internacional, lá por Portugal, 4 vezes campeão europeu, 3 vezes campeão do mundo. Um vasto currículo de Paulo Almeida. Numa altura, e vemos aqui na imagem, as jogadoras, as hockeyistas do Benfica, ali a saltarem na pista. E é completa a harmonia, Carina, entre as jogadoras e adeptos nas bancadas. É mesmo isso, também aqui agora, junto do meio campo, as atletas do Caco reúnem-se para aquilo, o mainho que se costuma fazer no final de cada partida. Enquanto que as atletas do Benfica também se posicionam aqui para, naturalmente, festejarem um pouco mais muitas garrafas de água. Estas flores são de um adepto muito especial, são do tio Alberto Soeiro, que nos acompanha durante toda a época. Ele tem muito carinho por nós, e isto é a prenda dele para nós, por este hexacampeonato. Muitos parabéns, o que é que se sente para já? É uma felicidade enorme, é o concretizar do objetivo principal, que é o campeonato nacional, que é uma prova de regularidade. Nós fomos regulares o ano inteiro, conseguimos chegar aqui sem derrotas, sem empates, só vitórias, e só temos de estar contentes por isso. Muito bem, eu vou-vos deixar para a fotografia, vou sair agora numa altura em que se tiram as fotografias da praxe. Aqui a fotografia de campeãs, a primeira fotografia de hexacampeãs. O público nas bancadas não arrede a pé a quererem festejar também com as atletas campeãs. Há abraços, há tudo aqui Marlene, vou já agarrar a Marlene. Marlene, bom 80 esta noite, o que é que sente? Espetacular, acabar assim em grande é fantástico. Ainda por cima com esta moldura humana, nós sentimos que o nosso trabalho está a ser reconhecido por todos os adeptos do Benfica. Cada vez tem vindo mais gente aos pavilhões. Acho que este campeonato é dedicado acima de tudo aos adeptos. Estamos muito contentes, queremos vencer o último objetivo que nos falta, que é a Taça de Portugal. A época não acaba já, vamos continuar a trabalhar, porque se não for um 5 em 5, seja um 5 em 4, 4 em 5. Muito bem, muito obrigada Marlene. Não quero ocupar, fazer questão de se fazer acompanhar por toda uma equipa técnica que merece dá-lo também aqui uns parabéns. Sem esta gente não se ganha nada. Toda a gente merece este título, desde o Sr. Armando, que é quem trata dos equipamentos, dos patins, do Meireles, que é o Presidente da Seleção, o Dr. Almeida Lima, que é o Vice do Benfica, a Direção do Benfica, a Rita Martins, que foi mãe para ela, este campeonato também para a Rita Martins, que está em casa e com certeza está a ver este jogo. Não quero esquecer de mais ninguém. O Dr. Almeida Lima, o João Nuno, também está mais próximo agora que a nossa equipa, com o ano, estamos cá outra vez. Mas ainda não acabou, faltam 3 jogos para o Caminato, quero ganhar os 3 jogos e quero ganhar a Final Four da Taça de Portugal. Obrigado a esta gente toda. Paulo Almeida, em torno de brincadeira, o que promete é viver rodeado de mulheres bonitas? É muito bom, é muito bom. Estar sempre com mulheres bonitas é fantástico. Muito obrigada. Obrigado a vocês também, pelo vosso apoio, está bem? Muito obrigado. Obrigada e parabéns a todos. É verdade, a nível nacional nunca perdeu... A nível nacional nunca perdeu... É um grupo com uma dedicação enorme, merece todo o nosso apoio, merece os parabéns, não só as atletas, como também toda a equipa técnica, as seccionistas que são incansáveis. Portanto, só podemos estar orgulhosos de ter uma equipa como esta, tão ganhadora e tão fiel aos princípios do Benfica. Marlene Sousa dedicava também este triunfo ao público que tem cada vez mais apoiado a esta equipa e isso ficou bem visto aqui esta noite? Desculpa, repito. Marlene também dedicou este título ao público que tem acompanhado a equipa e que esta noite disse por si. Esta equipa tem um público muito fiel, é um público, é evidente que neste jogo teve mais pessoas, mas tem realmente, merece esse agradecimento, porque há muitos e muitos adeptos que acompanham esta equipa e que se preocupam com o evoluir desta equipa. Portanto, foi merecido que a Marlene se tenha lembrado deles, que eles apoiam-nos muito. Muito bem, muito obrigada também aqui. Temos que ser sinceros, sabíamos que jogávamos uma terça-feira à noite, às 10 da noite, é uma hora já um bocado de tarde para ir viver um jogo de ópera e ter esta moldura humana, estes adeptos aqui hoje presentes para comemorarem connosco esta vitória é impressionante, só mostra que o Hockey Femin está cada vez mais forte, cada vez que conhecem mais o nosso trabalho, a nossa prestação aqui no clube. E isto é só espetacular, porque só nos dá ainda mais força para continuar o nosso trabalho, para todos os anos querer ganhar mais e mais e mais. Este ano pecámos na final da Final Four, mas tirando isso foi um percurso excepcional, estamos já há 3 ou 4 anos sem nenhuma derrota, sem nenhum empate e é isso que temos que continuar, é cada vez querermos ser melhores e melhores e não nos contentarmos com o que somos agora. Muito bem, muito obrigada, palavras também emocionadas e agora vamos falar com a mulher que não deixa entrar as balas na valida, Maria, boa noite, parabéns, o que é que se sente? Naturalmente aqui os festejos, o que é que se sente? 6 anos de equipa, 6 anos de vitórias. Antes de mais, quero agradecer a estas pessoas que vieram aqui numa terça-feira à noite, vamos confessar que não estávamos à espera de uma casa assim, é uma casa muito bem composta, parece que é um sábado à noite, é uma terça. Quero agradecer a todos pelo apoio ao longo da época, esta foi a época da firmação do Hockey Empatiz Feminina, tivemos uma Final Four espetacular, um pavilhão completamente ao rubro. Quero agradecer a toda esta família, quero agradecer à minha família pessoal, aos meus amigos, às pessoas que são mais especiais, elas sabem quem são. Quero dar os parabéns às minhas colegas, fizemos uma época extraordinária, até agora não perdemos um ponto. Queremos continuar a ganhar, alguém disse aqui que Pouane é a mais, Pouane é Romoepta e é isso mesmo, é ganhar, ganhar e ganhar até ser possível. Muito bem, muito obrigada, palavra de ordem, ganhar, ganhar e ganhar, aqui as palavras de mais uma jogadora, por favor. Agora não seria nada, aqui é junto a mim, Marca Ramos, ela aqui é caindo, agora não leva jeito nenhum no fim disto, porque há que festejar, não é? Claro, fizemos uma época muito boa, não perdimos nenhum ponto no ano todo, ainda falta mais três jogos, claramente queremos ganhar e ganhar a Taça de Portugal. Parece-lhe que este ano efetivamente foi o ano de afirmação do Hockey Empatiz Feminino? Foi, mas eu acho que não faltou só ir à Liga Europeia, tivemos quase, faltou-nos trabalhar um bocadinho a mais para conseguir chegar lá, mas pronto. Muito bem, para si pessoalmente, o que é que significou esta época? É pá, foi uma época difícil, mas foi uma época boa, cresci muito como pessoa e como jogadora, e é pá, gostei, gosto do Manfica, no namorado foi Manficar Manficista, portanto já sou Manficista, é pá, e eu agora vou embora do Manfica, portanto foram três épocas, três campeonatos nacionais, não posso pedir mais. Muito bem, muito obrigada, parabéns, parabéns, boa noite, mais um ano, mais um campeonato, um ganho, sem perder em nenhum ponto, isto é realmente qualquer coisa de excepcional até para vocês que estão dentro de campo. Exato, o nosso principal objetivo é sempre ganhar o campeonato, mas nós próprias traduzcemos as nossas próprias fasquias dentro do balneário e dentro dos treinos este ano. Então, queríamos não tentar não perder nenhum ponto, e até o momento, de facto, é que não perdemos nenhum ponto nesta época, queremos nos três jogos, se faltam, continuar assim, com esta maré de vitórias, continuar a celebrar e, acima de tudo, também começar a concentrar, porque ainda não acabou a época para nós, ainda temos a Final Four da Taça Portugal, que é outra competição que nós queremos ganhar, mas agora é desfrutar destes adeptos que vieram aqui a uma terça-feira, às dez da noite, que nós nunca pensávamos que tivéssemos a casa que tivemos, são fantásticos, e agora é festejar com todos e aproveitar o exa-campeonato. Muito bem, muito obrigada, aqui também palavras desta jogadora, uma jogadora que também já está no Benfica há muitos anos, e agora junto a mim, Andréia, outra, exa-campeã nacional, ainda custa, ainda custa, cair a ficha, exa-campeã? É pá, custa, uma pessoa nunca está com muita noção quando começamos o campeonato, queremos sempre ganhar novamente, ganhar todas as competições, mas é sempre estranho quando ganhamos o campeonato, apesar de ainda não ter acabado, mas já somos campeãs, o que é ótimo, podemos fazer jornadas mais descansadas, mas sempre com o sentido de responsabilidade temos que ganhar os próximos jogos, mas sabe bem porque já somos campeãs. Qual é o segredo desta equipa? O segredo, como diz o nosso treinador Paulo Almeida, defender bem, se a equipa defender bem, temos o campeonato de ganho, defender bem, atacar bem, espírito de equipa, esforçar-nos nos treinos, é tudo um conjunto de muitas coisas. Muito bem, muito obrigada. E por falar em defender, vamos então também chamar até nós a outra guarda-rede do Benfica, que há pouco já tínhamos falado com a Maria, agora também a Sandra Coelho, como é que é também ser exa-campeã, principalmente numa altura e num jogo em que se saga campeã em frente à sua irmã, jogar na equipa contrária. Sim, é verdade, é muito especial, acho que se pode dizer que é uma oportunidade de uma vez na vida, apesar de nós queremos repetir, como é óbvio, mas é muito especial e encontrar a minha irmã, olha, calhou, mais especial ainda é, não é, mas pronto. Ela já lhe deu os parabéns? Claro que sim, deu-me logo, sim, sim, claro. Como é que é viver esta relação em casa, uma numa equipa, outra noutra, como é que os pais se dividem? Pois, neste caso a minha mãe não se divide, não é, claro que fiquei muito contente, nós temos ideias a caminhar, acho que é óbvio, a vez a torcer pelo Benfica, mas claro, também quer caminhar uma, marca um golinho ao outro, mesmo que não seja a mim, mas pronto, é mais isso. Entretanto, eu perguntava há pouco qual é o segredo desta equipa, diziam que a defesa, defender os resultados, é efetivamente uma parte muito fundamental dos bons resultados. Concorda com isto, concorda, e como é que se sente também por fazer parte desse segmento da defesa? Sim, eu acho que sem dúvida é isso, visto que nós temos sete golos sofridos, acho eu, em inúmeros matagens. 80 marcados só nesta fase? Sim, exato, 80 marcados e sete sofridos, acho que é uma média espetacular e sem dúvida é um dos segredos é a nossa defesa, porque como o Paulo diz, os jogos, os campeonatos começam-se a defender, ganham-se a defender, e portanto sim, sem dúvida a defesa, a união, o trabalho, essas coisas todas. Muito bem, muito obrigada, parabéns, vou deixá-la continuar a festa, vou chamar aqui junto a mim, Ana Arsénio, não resisto a perguntar-lhe, boa noite e parabéns, muitos parabéns pelo Exa Campeonato, não resisto a perguntar-lhe. Eu estava ali junto ao túnel, quando saiu do túnel, ainda o jogo não tinha começado, a nossa emissão também não, e ouvia dizer, caramba, nós nem sequer ganhámos ainda nada, quando viu este público, o que é que se sentiu? Antes de mais, obrigada, é um orgulho imenso, às 10 da noite, termos um pavilhão como estava, uma das nossas melhores casas a seguir à Final Four da Liga Europeia, por isso, muito obrigada a todos os adeptos que vieram cá a festejar connosco, sem eles, sem eles, nada disto era possível, obrigada às pentas, Vite! E vamos lutar agora para continuar o nosso objetivo, sem perder pontos neste campeonato e trabalhar para a Taça de Portugal também. Esta é uma equipa que merecia um estudo, porque desde que existe ganha, como é que se explica isto? Eu acho que a partir da nossa união e do nosso trabalho, do nosso empenho, nós queremos ganhar, somos jogadoras que queremos muito ganhar e não nos contentamos com resultados razoáveis, e é por isso que estamos no Benfica, porque o Benfica joga para ganhar. Muito bem, muito obrigada, vou deixá-la ir, que já está concentrada em todas as pessoas que estão atrás dela para falar e para, enfim, para festejarem, porque naturalmente, está aí mesmo que festejar, faz parte. Aqui também a número 3, a camisola número 3 do Benfica, Raquel, número 7, desculpa, Inês. A Inês Vieira, que também marcou este jogo, como é que é também marcar neste jogo em que se sagram ex-campeãs, também aqui a dar uma contribuição para este resultado final? É óbvio que todas nós queremos marcar, principalmente nestes jogos, que é o jogo do título, não é? Queremos contribuir para o ex-equipo, queremos contribuir para que o jogo saia da melhor maneira, e isso consiste nos golos, como é óbvio. E o meu golo foi muito do passo da Ruth, foi só encostar, mas isso é o trabalho da equipa. Mas, como é óbvio, senti-me muito contente com isso, e nomeadamente agradeci à Ruth, que também o golo também foi dela, certamente. Ou seja, aqui no Balneário, consegue-se fazer amigas nesta equipa? É porque se nota, para quem está para fora, às vezes pode ser a justificação para os resultados, haver uma grande união, uma grande amizade, é isso que se passa neste Balneário? É sim, é óbvio que sim. E nomeadamente nós já estamos juntas há muito tempo, a equipa não sofre grandes alterações de uma época para outra, nós estamos juntas já há algum tempo, há seis anos, algumas, outras cinco, eu cinco nomeadamente, e parecendo que não, vamos sempre desenvolvendo uma relação, porque passamos mais tempo aqui juntas, propriamente, do que às vezes com os nossos próprios familiares. Portanto, acabamos, por exemplo, a ver aqui uma relação muito próxima de umas às outras, de amizade, às vezes algumas mais do que amizade, consideramos às vezes umas próprias irmãs umas para as outras, porque algumas partilham casa, e nomeadamente quando não têm os familiares, apoiamos-nos umas às outras, acima de tudo. Porquê que não lhe podiam molhar a cabeça, já agora? Porque eu estou há duas semanas sem jogar e sem treinar, porque tive um pequeno incidente no trabalho, abri a cabeça, então foi o primeiro jogo, depois disto tudo, portanto, ainda fico mais feliz. Ainda mais especial, porque conseguiu contribuir, jogar, ganhar, marcar, e ainda é exa-campeão, muitos parabéns. Já lhe caiu a ficha? Já, já. Muito bem, muito obrigada. Aqui então há declarações, parece-me que já estão praticamente todas as atletas. Raquel fugiu para o balneário. Eu queria falar com a Raquel exatamente, e estou a ter aqui a informação de que eu realmente estava a dizer que tinham falado todas, mas faltava-me a Raquel. E tive agora a informação de que ela tinha fugido para o balneário, mas afinal, há aqui, vamos apanhar a Raquel. Não vai ter hipótese de fugir, é dia de festa. Raquel, como é que se sente? Eu sinto-me muito feliz, já são seis anos a ganhar títulos como este, e são todos importantes, não há nenhum melhor que o outro. Porquê fugiram à BTV? Eu não fujo, a BTV é que foge de mim. Eu tive aqui a informação de que tinham fugido para o balneário, não quer festejar connosco? Foi à procura, foi à procura. Foi à procura de quem? Da chave, da chave. Muito bem, agora brincadeiras à parte, parece-lhe que esta época, à semelhança daquilo que eu já ouvi algumas colegas suas dizerem, esta época serviu também para afirmar a importância do hóquei feminino no panorama desportivo nacional. Acho que todos os anos é importante mostrar com a quem está aqui para ficar, principalmente do hóquei feminino, e acho que o Benfica tem vindo a demonstrar isso muito bem. Muito bem, muito obrigada Raquel. Agora sim, estão todas entrevistadas. Ainda não, 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 não